Olá queridos, olá queridas, a paz do Senhor Jesus, estou passando mais uma vez para trazer uma pequena reflexão e quero ter o prazer de compartilhar com vocês uma pequena palavra que me veio ainda há pouco enquanto eu estava fazendo a minha leitura devocional introspectiva, aquela leitura que você faz para você mesmo, para edificar sua vida, exortar sua vida e eu me deparei dialogando comigo mesmo e na verdade não foi nenhum diálogo, na verdade foi uma exortação, eu estava exortando a mim mesmo, estava policiando a minha vida e é bom de vez em quando a gente sim nos exortar, exortar a si mesmo, cada um exortar a si mesmo, certo? e em minha leitura que eu estava fazendo, no meu devocional me veio, é dois versículos, nem me veio, na verdade eu estava no texto, no livro e o livro apresentou dois versículos, está em Romanos capítulo 12, a versão NVI que eu estou usando, essa versão eu fui olhar com a outra, a João Ferreira de Almeida, mas a NVI fala de uma forma bem cisiva, bem clara, certo? Bem direta, Romanos 12 e o 3 diz assim, preste bem atenção, por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu, o verso 16, tenha uma mesma atitude uns para as com os outros, queridos, queridos, eu estava meditando nesses dois textos, no primeiro versículo, versículo 3, Romanos 12, que ninguém tenha um conceito de si mesmo elevado, além daquilo, da medida que lhe foi lhe dado pela graça, ninguém tenha, ninguém se ache, ninguém pense que é mais daquilo que Deus tem lhe dado e concedido, não. E o verso 16 diz que, mas cada um considere os outros e aceite os outros de condições inferior, aquelas pessoas que não chegaram aonde nós chegamos, aonde você chegou, que estão a um nível social, financeiro, intelectual, profissional, ministerial e inferior, que vocês aceitem elas, recebam de uma forma humilde, amorosa, generosa, graciosa. Foi isso que os versículos me falaram ainda há pouco. E, na minha reflexão, o que me viu o coração de imediato foi o seguinte, foi uma mensagem paradoxal. O que é um paradoxo? O paradoxo é, aqui é o contrário daquilo que se espera, é o contrário daquilo que é o lógico, que é o comum. Isso é o paradoxo. É quando algo acontece que foge da lógica, que foge daquilo que esperamos, que realmente esperamos que era para acontecer. E não acontece? Isso é um paradoxo. Eu estava vendo o paradoxo da questão do crescer e continuar pequeno. Isso é um paradoxo. Crescer e continuar pequeno. Crescer e continuar cabendo nos lugares pequenos apertados. Vejam só, algo que cresce, cresce, cresce bastante, mas que continua cabendo em lugares pequenos. Isso é um paradoxo. Crescer, 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 a lógica é crescer, tanto que de longe se vê, de longe se percebe. Essa é a lógica. E tem pessoas que elas conseguem crescer e se manter pequenas. Isso chama-se humildade. Elas levam consigo o ser humilde. E o interessante que eu estava refletindo e me policiando, tem pessoas que Deus abençoou tanto, irmãos, na vida profissional que cresceram, tornaram-se juízes, tornaram-se advogados, bons advogados, doutores, médicos, cientistas, engenheiros. E cresceram a vida política, ministerial. Isso com a bênção de Deus. Elas cresceram mesmo. Galgaram grandes posições e enriqueceram. Mas o interessante, algo paradoxal, é que essas pessoas ainda continuam dentro dos nossos corações. Você entendeu o paradoxo da questão da humildade? O certo é quando você cresce, quando algo cresce, uma árvore cresce, é não caber mais em lugares pequenos. Varmes Boa, eu me considero uma pessoa pequena. A minha vida é pequena, meu coração pequeno, meu lar é pequeno. O meu Facebook é pequeno, a minha vida social é pequena. Mas eu tenho amigos, eu tenho irmãos que cresceram, graças a Deus, na vida profissional, na vida ministerial, enfim, cresceram mesmo. Galgaram grandes posições, enriqueceram. Mas essas pessoas, interessante, elas continuam na minha vida, no meu coração. Eu continuo lembrando delas. Eu continuo guardando elas, mesmo elas sendo grandes. Eu continuo com elas no meu coração. Porque elas cresceram, mas continuaram pequenas, humildes. Devemos pedir ao Senhor graça para sermos humildes, para que na medida que venhamos a crescer, crescer, eu e você continuemos nos corações das pessoas. Eu e você continuamos nos corações das pessoas, na vida das pessoas, no ciclo social, seja no Facebook, virtualmente, ou em qualquer outra área, que eu e você possamos continuar na humildade, crescer, mas sendo pequeno. Porque, sendo assim, continuaremos na mente das pessoas, nos corações das pessoas, na vida das pessoas, nas casinhas, nos casebres das pessoas. Eu e você, apesar de crescermos, ainda continuamos dentro desses lugares pequenos, nas casinhas humildes, onde antes andávamos, nos corações das pessoas humildes, e que antes nós alegrávamos elas, e ainda hoje continuam se alegrando conosco, apesar de o Senhor ter nos abençoado de ter crescido, seja lá qual for a área, mas continuamos pequeno, morando no coração delas, na vida delas. Ao contrário disso, queridos, existe também um outro paradoxo, que eu vou falar para você, que infelizmente existe. O lógico, o comum, o real, o natural, é que o que cresce de longe é ser visível, o que cresce de longe é notado, o que cresce está em toda parte. É assim o lógico? Mas há pessoas que elas crescem e perdem a humildade, o senso de ser humilde. E por perderem esse sentimento de humildade, elas cresceram. Mas aí entra o paradoxo. Eu não consigo mais as vê-la. Deve para entender? O lógico é que o que é grande de longe é visível. Mas, quando se trata de seres humanos que se tornam egoístas, prepotentes, arrogantes, elas crescem, mas eu não consigo as vê-la. Eu não consigo guardá-las no meu coração. Por quê? Agora entra sim a lógica. Elas são tão grandes, são tão grandes, e o meu coração, Varne, é pequeno. não cabem elas aqui dentro. O meu Facebook é simples, é humilde, eu não tenho muitos, não tenho nem três mil, mas elas são tão grandes, tão importantes, se acham tais, que elas não cabem no meu Facebook. São tão importantes, são tão grandes, cresceram tanto, que elas não cabem na minha casa. São tão grandes, tão importantes, que elas não cabem na minha vida. São tão grandes, tão importantes, cresceram tanto, que não cabem mais na minha lembrança. Mas isso, não é porque eu não quero, é porque é a lei da semeadura, é a lei da ação e consequência, ação, perdão, ação e reação. Essa é a lei. Não é que nós não queremos, são elas que cresceram tanto, que não cabem em lugares pequenos, e passam desapercebidas, passam a ser esquecidas. Que possamos refletir nisso, queridos, não venhamos nos achar, além daquilo que o Senhor nos deu a graça, para entendermos o que nós realmente somos. Que possamos ter as pessoas, receber as pessoas, inferiores a nós. E ter, lógico, uma linguagem humana, em termos secular, em termos intelectual, social, e até mesmo ministerial, há pessoas que ainda não chegaram ao nível que Deus lhe colocou. Mas essas pessoas devem estar ao nosso lado, devemos recebê-las em nome de Jesus. Que eu e você possamos refletir nesse paradoxo, crescer, mas continuar pequeno. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.